A Brussels Airlines vai escolher a nova pintura especial de um Airbus A320, com 5 designs finais concorrendo. Em agosto, a Brussels Airlines fez um concurso para cidadãos belgas ou residentes belgas criarem a nova pintura especial da empresa, o quarto ícone belga. Mais de 50 mil pessoas votaram, entre 900 designs, e 5 são os finalistas. E no dia 5 de novembro, a empresa vai anunciar o ganhador do concurso. E pra quem não sabe, a Brussels Airlines é uma companhia aérea belga e possui 46 aeronaves na frota, dentre elas Airbus A330, A320 e A319. Coloca aí nos comentários a pintura que você votaria. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!